Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um tutorial. Hoje vamos aprender a cair em segurança. Estou a falar do rolo de parkour, o enrolamento de parkour. É diferente do enrolamento da ginástica. Neste vídeo vão ficar a saber todas as diferenças e como aplicar a técnica. Bora! Imaginem que há uma linha que vos atravessa pelo meio existente pelo chão. Neste caso eu vou enrolar com o meu ombro esquerdo, então vou pôr as minhas mãos em pirâmide para o lado direito. O meu ombro vai à linha, as mãos estão ao lado da linha, o meu rabo está em cima, eu estico as pernas e enrolo. Novamente, as mãos para a direita, o ombro vai ao chão e enrola. Não tenham medo de ir ao chão. Se fizerem uma caminhota deste género, estão a fazer mal. Isto é uma caminhota de ginástica, não é isto que nós queremos. A ideia deste enrolamento é começar no ombro e atravessar a coluna pela diagonal e acabar no lado oposto, ali na nádega, na nalguinha. Porquê? Isto é para prevenir lesões. A cabeça nunca toca no chão e vocês podem progredir então de relva ou areia, como eu estava a fazer, para superfícies mais duras, como por exemplo aqui no chão, e assim garantido que nunca se alejam. O enrolamento de parkour é uma técnica muito útil porque permite reagir se acontecer alguma situação inesperada. Está-se bem? Não se passa nada? O objetivo deste enrolamento é eficácia e proteção. Fazendo este enrolamento, vocês nunca, mas nunca se alejam. Se por acaso fizerem este enrolamento que eu não quero que vocês façam, é provável que se alejam, é que as costas vão tocar todas no chão, vocês vão cair com o impacto todo em cima do corpo e não se vão safar. Este é o que eu chamo o enrolamento de salsicha. Não é fixe. Não é fixe. Não é fixe. Depois de muita repetição no chão, podem começar a levar este enrolamento para uma plataforma. Saltam da plataforma para o chão, comecem com saltos pequenos como este, não querem dar um passo maior cá a perna e pratiquem este enrolamento até sair perfeito. Se vocês chalejarem em alguma das partes, está mal feito. E pronto pessoal, este é o tutorial sobre o rolo. Já sabem que a única maneira disto ficar perfeito é com muita prática. Não fiquem frustrados, a prática leva à perfeição. Continuem atentos aos próximos vídeos e mexam-se enquanto podem. Até já! Tchau!